Pronto Olha moçada Deu trabalho mas Terminei agora pronto Caixa de marcha Quatro marchas, diferencial Não é bagunça não Agora não Vou estar usando Olha Será que não vou usar? Aqui o mini cardão Os pneus Não presta nenhum Só usar o que eu vou estar usando Dois né E é isso aí Próximo passo agora é fazer o chassi Vai demorar uns dias Mas quando eu Estiver fazendo chassis Eu repasso para vocês Obrigado